DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Encosta devagarinho sua piranha Eu já te conheço, então para com essa manha Se apresenta o verdinho, tá até a fala que me ama Sei que dá pros trafica em troca de uma maconha Eu já ouvi falar, que tu adora sentar Gosta de tá buceta só pra ver o pau entrar Caralho, essa dá até pra tirar uma brisa Já que elas querem putaria, então manda assim ó Joga vai, joga vai, joga vai A buceta no pau do pai, vai Joga vai, joga vai, joga vai A buceta no pau do pai Elas tão tudo de caô Só quer tá onde eu tô Se eu falo que tem maconha Elas digam eu vou que vou Mas não cola, bora Nem desenrola, finge que não entende Se eu chamo elas pro fight, elas quer enganar a gente Mas comigo não cola, vê se passa essa bola Libera essa buceta que eu vou liberar a maconha Já que elas querem putaria, então manda assim ó Joga vai, joga vai Joga vai, joga vai A buceta no pau do pai, vai Joga vai, joga vai, joga vai A buceta no pau do pai Elas tão tudo de caô Só quer tá onde eu tô Se eu falo que tem maconha Elas digam eu vou que vou Mas não cola, bora Nem desenrola, finge que não entende Se eu chamo elas pro fight, elas quer enganar a gente Mas comigo não cola, vê se passa essa borra Libera essa buceta que eu vou liberar a maconha Já que elas querem putaria, então manda assim ó Joga vai, joga vai, joga vai A buceta no pau do pai, vai Joga vai, joga vai, joga vai A buceta no pau do pai Joga vai, joga vai